e aí a situação que ele me deixa isso aí galera que me vê assim entendeu treina hoje fizemos um treino bem legal ele vai postar lá no instagram dele então quem quiser copiar o trem presta bem atenção na hora dos vídeos que ele acha que vai estar ajudando? não tem voz, deve pessoal focar mas vocês prestem bem atenção quando eu estiver fazendo e pergunto para o personal de vocês qualquer coisa manda direto também no meu instagram a gente vai falando galera galera de são paulo também que estiver precisando ele atende aqui na vila mascote na campobelo smart e vários outros lugares aí só falar com ele viu tamo junto galera eu sei não vou cair medo só paralisar quem não sabe onde é eu fui buscar um sol trazer para todos nós aquecermos as almas e os corações e essa coisa linda de mãe tão linda assim logo de manhã cedo me dando selo me dando carlinho eu amo muito eu também eu te amo mais eu te amo muito mais eu te amo muito como tipo mil tipo mil? mil 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 o que eu vou fazer com você né? o que? eu vou puxar essa bichinha eu vou puxar essa bichinha eu vou te encher de coquinho já estou com a cara da coragem literalmente levar a curiquinha na escola e hoje a tarde eu tenho um compromisso muito importante confesso também que eu estou muito ansiosa pra música bom rapaz lançamento amanhã um dia pro lançamento meu Deus e essa correria de São Paulo e trabalhar fora e viajar e cuidar de casa e de filho eita a gente se vira né? a gente não pode deixar a peteca cair não é verdade? ai não dá é longe é trânsito é não sei o que eu já ouvi muito isso e eu já falei muito isso mas hoje hoje o meu objetivo é correr atrás do tempo perdido porque não temos tempo pra perder um dia uma hora é muito por isso muito tempo não só comigo mas muitos vão se identificar a gente usou a desculpa desculpa pra isso desculpa pra tudo eu vou colocar uma frase aí que depois que eu li ela mudou totalmente minha maneira de pensar tenho certeza que vocês vão amar sem desculpa bora porque o tempo vale dinheiro nosso tempo é ouro entendeu? não vamos deixar aí as desculpas nos atrapalhar vamos pra guerra encarar tudo de frente ui oi 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 blogueiro oi 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 vou deixar o instagram aqui pra vocês irem lá dar uma olhada tem muita coisa mara isso daqui vai facilitar muito fazer fotos vídeos em viagens eu amei oi 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 as minhas pernas já já vão dar um nó o meu sangue já bebeu hoje a tarde eu fiquei subidinha né mas foi por uma boa causa mais pra frente eu vou contar pra vocês e hoje a gente tava com vontade de comer um japinha e eu pedi lá no yabani o delivery deles que é maravilhoso gente além do sushi isso eles têm muitas variedades de pedido chega rápido é gostoso e o atendimento é maravilhoso então se você quer comer um japinha nessas terça-feira no meio da semana final de semana que tá chegando aí aproveita liga lá e pede vou deixar oi 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 E as nove E as nove da manhã Quando você acordar E se Perguntar Como foi, como é É que a gente Só saiu pra gente Congela? 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 Tá na minha mão Quer me namorar, me desejar Sonho ou vacilão Não pode me tocar Porque mamãe não deixa Amanhã teremos a inauguração Da Duda Boutique Eu vou deixar o endereço aqui pra vocês É lá na KL Produtora Ela tá abrindo um espaço lá E tem muita coisa E eu estarei lá E olha só Também será nível Da minha parceira, amigo Emerson Estaremos aí amanhã, viu Eu vou avisando que eu vou comer seu bolo Vou sair da dieta, viu Parabéns, amigo E amanhã estaremos aí Para comemorar junto Gente, eu tô muito branca Olha isso A pessoa tá muito Tipo, muito branca E como eu tô numa semana Muito corrida Eu quero fazer um bronze, né Mas Não tá dando E aí eu vou mostrar Um produtinho aqui Que foi indicação De algumas amigas E com elas Elas amou Eu vou passar hoje Na minha pele E o resultado Eu vou ver pela manhã Como assim pela manhã? Como assim pela manhã, meu amor? O produto é maravilhoso É só passar na pele E aí a gente dorme E já acorda Com aquele bronze Eu vou mostrar aqui pra vocês O produto é esse daqui, ó Da Skelte E ele vem com essa louvinha Mara Que vocês também podem comprar Junto com o produto O bom dele É que é de 7 a 12 dias Eu já passei em uma perna Agora eu vou passar na outra Pra mostrar pra vocês Como que faz Você aplica na pele O produto E Opa E você com a louvinha Vai fazer os movimentos circulares No corpo todo E amanhã, meus amores Vocês vão ver o resultado Tá bom? Que isso daqui É a solução Pra nossa correria Pra quem gosta de manter Aquele bronze Bom dia Bom dia Bom dia Olha isso Ai, eu tô muito orgulhosa De mim mesma Já estamos na segunda semana Do treino E os resultados Já estão maravilhosos E aí a gente acorda Com essa cor Maravilhosa Olha só, gente Amei Amei Maravilhoso esse produto Coisas tão simples Mais bonita Já cheguei aqui no espaço elas Vou mostrar tudo pra vocês Tá muito lindo O espaço dela O espaço da Duda Fica aqui Na KL Tá Vocês podem vir aqui E além desse espaço maravilhoso Temos salão de beleza Para as meninas ficarem lindas Fazer cabelo Unha aqui, ó Já vou fazer a minha, inclusive Então se você não conhece Venha pra cá conhecer Vou deixar o endereço aqui Essa pessoa com o seu bom look Gente, eu tô passada com essa pessoa Isso aqui não é entre mim Mais Tá, olha lá Só o meu close Aceita, querida Aceita Música Tá disponível Arrasta aqui Eu acompanho lá no Youtube Música Eu tô na minha Eu tô dançando Eu tô curtindo na minha pista Enlouquecendo Delirando Na batida Eu vou descendo Até o chão Beijo e alinha Meu irmão Não vem com essa De que mulher é tudo igual O que não presta Só que ele não vai nada Não interessa Não tô moral pra facilão Beijo e alinha Meu irmão Já falei pra ele Que eu não vou me trovar Eu nunca deixei Música Eu já falei pra ele Que eu não tô legal Amanhã teremos inauguração Da Duda Boutique Eu vou deixar o endereço aqui pra vocês É lá na KL Produtora Ela tá abrindo um espaço lá E tem muita coisa Chegamos 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 Estamos aqui E aí Lino E aí gente Bom dia Bom dia Tô pedindo pra chamar a Laura Tô pedindo pra chamar E aí E aí fixed Alô E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Errei, larguei, não nego não Mas lembra do que eu disse então Amarelo e tu me... Zobas com a verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te quero tu para Me beija com raiva, me beija com raiva Saí que essa amiga é pra gostar, fica louca Sem essa de querer me namorar Livre e solta, invejosa tenta me imitar, não na outra Beleza demais pro seu patamar, alegreosa Saí que essa amiga é pra gostar, fica louca Sem essa de querer me namorar Outra noite nós dois e o desejo no ar Cada beijo que rola faz o mundo parar E eu só penso em você com a força do coração Cada minuto que passa aumenta minha paixão Oh, você me faz sonhar e acordar frutuando no céu E eu só sei... E o peito tá doendo, a gata sempre parado, sempre louco Sai em casa amiga bagunça, fica louca, sem essa de querer me namorar Invejosa tenta me imitar, não dá outra, defesa demais do seu patamar Saia em casa amiga bagunça, fica louca, sem essa de querer me namorar Meu Deus, ele arrasa! Ele arrasa! Meu Deus, estou aqui tão sozinha em casa e assistindo Paul Camper Essa casa tá muito vazia, está um tédio ficar aqui sem a Isabela, sem o Fernando, sem a Jaqueline Eu não aguento mais, eu vou ficar com depressão Sai em casa amiga bagunça, fica louca, sem essa de querer me namorar Invejosa tenta me imitar, não dá outra, defesa demais do seu patamar Saia em casa amiga bagunça, fica louca, sem essa de querer me namorar Sai em casa amiga bagunça, fica louca, sem essa de querer me namorar Invejosa tenta me imitar, não dá outra, defesa demais do seu patamar Saia em casa amiga bagunça, fica louca, sem essa de querer me namorar Saia em casa amiga bagunça, fica louca, sem essa de querer me namorar Saia em casa amiga bagunça, fica louca, sem essa de querer me namorar